E aí, Caveira, quanto tá o PS2? Esse é 250, mano. 250? 250. Tá completinho. Tá completinho. Onde, cabo, controle, memory card também. Olha, ele tá aqui fora. Esse é 200. Esse é 200. Tá funcionando também. Mas tá bonito também. Tá completinho. Um beija nele pra dar uma limpadinha. Tá lindo, ele tá bonito. Mesmo que você limpado, tá lindo. Os X-Box lá é no estado ou tá funcionando? Não, esse aqui não tá ligando. Tá, sabe que tá no estado. Não liga de nada. Ele já tá ligando, funcionando. Só pega o jogo original. Vai com esse jogo. E o controle. E o cabo normal. Tá lindo isso aí. Tá quanto ele? Ele tá 300. Tá 300. Ó, galera. Quem se interessou pelo Xbox? Tá zero. Ele tá muito novo. Esse aqui é o contato, ó. Tá? Tira o print aí, ó. Esse é o QR Code. Já entra no canal. Já entra no canal do Caveira Games, tá? Caveira Games, Fumolândia, Crack de trás pra frente, terra de cemitério. Segue o canal dele aí, pessoal. Esse é o parceiro doido. Esse aí é o cara. Esse é o cara tomando de conta no canal. Esse aqui é o meu sócio. É seu sócio, é? É o meu sócio. Esse aqui é o Caveira, gente. Então, ele aí, ó. Esse é o Caveira Games. É o Caveira Games. É o Caveira Games aqui do lado, aqui, ó. É? É o mascote. Ó, bacana aquela coleção do Jasper ali. Que legal, mano. Tá pedindo 100 nele. Tá pedindo 100 nos dois, né? É. É. É o bom que você completa. 50 episódios, né? É legal. Aí tem do Rock e Balboa, do 1 a 1,6 ali, 50 reais. Rock e Balboa, 50. É, 50. Tem uns 3 filmes dele aí? Não, tem 6 filmes dele. Ah, tá, porque é... É, do 1 ao 6, né? Só quantos CD ali dentro? Deixa eu ver. É, só um 6, né? Não, porque só tem dois... Não, mas que é que você abre, ó. Ah, tá. Aí abre, então. Tipo, Rock 1, 2, 3. Ah, tá. É tudo no CD só. É, então. É coletâneo. Tem dois CD cada... Cada caixinha tá com dois CD. Ah, legal. O 5 e o 6. Ah, legal. Eu gosto mais do primeiro. É. Ô, Drillons! Deixa ele tomar aquele copo de ovo lá de moeda do Galha, né? Aquele short lá dos anos 70 dele. Lembra, é da hora aquele lá? E ele vai correndo até o... Aquela estauta lá, daquela igreja lá daquela cidade. É muito louco o Rock, né? O primeiro é da hora, velho. Os treinos dele é bruto, né? É. Eu gosto do 3 daquela música que toca lá, da hora. É, é da hora, é. Survival. É, Survival, é essa aí? Survival. PS4 aqui é a partir de quanto? É 50. É 50, gente. Olha, olha. Parcela em 500 prestação de 50 centavos. Parcela também, né? É, valeu 50 centavos, mano. 50 centavos? Não valeu mais nada. O cara não vai pagar nunca, né? Nem tu vai receber, né? Esse sócio que eu tô aí tá vendo isso. Vai me afundando, essa puta. Essas de PS1 é quanto? É 5 reais, é prensado. Milhas boas. Eu tenho comprado umas, cara, e não tem pegado no PS1. Não, mas essas aqui da época, mano. Se cuidar elas duram. Dura muito, né? Tomb Raider, gente, é isso, ó. É pra limpar, é carpete. É uma... É um lava-seco, assim. Esqueci o Mortal Kombat aqui, ó. Mortal Kombat 4, gente. Ô, mas cadê o CD? É só a caixa? Ah, não. Não, eu tenho aí, tá. A caixa é de duas CD, mas é um CD só. Ah, tá. Procurando aqui. Ó, gente, tá no filme mesmo, hein? Quando eu peguei esse jogo, tinha dois jogos aí. Só que um era o original. Eu peguei pra mim. Mas essa mídia aqui, mesmo sendo paralela, é uma mídia boa. É, pô, é prensada. É, ó. Bem limpinha. Tá bacana daqui. Rapaz, esfriou, hein? Tá esfriando, né? Tá, o tempo tá gelado. É. PS2, gente, também, ó. Tem muitos joguinhos bacanas, PS2, aqui. Isso daqui deve ser legal, né? Os Monstros, né? 4x4. É, jogo de... Isso é legal. É aqueles que eles ficam numa arena, assim, batendo um no outro, né? Não, dando pulo, né? Esse aí eu não cheguei a jogar, não. Eu joguei só o Dumber High. Foi igual o filme, deve ser bacana isso aqui. Ei, amarelo. E aí, beleza? Vem sair. Esse aqui é aqueles da arena, né? Que eles ficam dando... Bonita a capa do jogo, aí. Eles ficam pulando a... As rampas, né? As rampas, né? Esse jogo original? Olha, esse é legal. E aí, pegou lá o... Peguei os dois jogos. Não, e o controle? Vou lá buscar no D5 da... Ah, vamos lá agora. Vamos lá, esse é baixo. Vai com a gente lá. Vou descer com vocês, lá. E fez quanto, você? 40? Fez 30. Fez 30 reais. Falei, mais 30, né? Não. Aí, depois fez. Que parecido. Fez 30 aí. E esse jogo aqui é bacana também, né? Esse é. Os fãs que pediu. É, esse aqui é o do primeiro. Lá do PC, né? Os primeirão, né? Os tempos tem dois também, isso aí. É. Acho que esse é o APC também. Ó, o 414 aí. É, deixa você ir para cima da barca. Só curtir aí o canal lá. E aí, irmão, de boa? Beleza? Com qualidade? Aí, ó. Olha a turma aí. Aqui lá é o Instagram lá. Isso aí, ó. Miro78 Adeline Games. Arroba Fumolândia. Ah, viu? Ele gosta, né? Os games aí. Ó, aqui é os games aí, ó, galera. O Super Nintendo dele aqui, ó, tá no estilo para colecionador mesmo. Bem limpinho. Com 350 aí. Isso. Por isso tá bom, hein? Por isso tá legal. Valeu. Olha só, 250. O Play também vai completinho, ó. Vai completinho, né? Ele tá descravado, tá? Três joguinhos, olha só. Três joguinhos aí, ó. 250. Só vai estrear ele, né? Leva, quer jogar. Bem limpinho, hein, cara? Tá bem bonitinho. Beleza? Bom dia. Beleza? O leitor dele tá novinho também. Tá, tá novinho. Ele tava rodando direitinho. Tanto que eu já tô mandando os joguinhos, já para o senhor já... Já testar, né? O Nintendo Evil é o cara que testa o Play 1, hein? Isso, é. É um jogo bem pesado, hein? Se não rodar, o leitor tá ruim. Ele é bom porque o que que acontece? Tem muito filmezinho, né, mano? E é legal você já ver isso daí rodando. Ah, se ele não pegar, pode trocar o leitor. É, já é ruim porque você pode tá travando. Às vezes roda o jogo, mas aí pega esses filmezinhos. Alguma parte do jogo que tem muito movimento, pode dar uma travada, sabe? Legal. Então ele rodou legal. O Xbox, galera, tá completinho também por 450. Ainda vai o Mortal Kombat aí, né? Fontezinho, controle. Fonte e controle, pessoal, tá? Legal. Esse também tá completinho. Controlinho. Isso aqui, né? Ele também é destravado, tá? Feça dois. Só tá sujolinho, mas é destravado. Destravado. Legal. Olha só, galera. Esse aqui é o Acoped. Esse aqui não é o original, ele é o Rapga, né? É, é uma Rapga. O originalzinho é diferente, né? Isso aí é um chinês, né? É. Vários, aqueles turbo, né? Mas ele é bacana. Oh, tem um que ele tem um... Ele tem, tipo, um encaixe, né? Que é esse V100. Esse V100, né? Mas você pode ver que é bem profundo aqui, ó. Ele encaixa, tipo, um plugzinho, fica como se fosse um mini arcade, né? É, mini arcade. Fica pequenininho. Isso mesmo. Mas é um controle bem legal, responde bem, velho. É, da hora, porque ele é turbo, né? E ele tá inteirinho, velho. Esse aqui foi um dos poucos que eu consegui pegar sem quebrar. Sabe? É difícil, o pessoal derrubava, né? Quebra fácil. Quebra fácil, é. Quebra fácil. Olha só que legal. Esse aqui é de quê? De PC, é? Ele serve pra Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, pra PC também. Serve pra tudo, né? Serve. 50, então, gente. É legal, ó. Ele também responde bem pra caramba. É. Ele, né? Nossa, o Play 2 é só jogado. Fica bugando, né? Pra você jogar. De boa. E aí, irmão? De boa? Beleza? Vamos brincar de boneca? Aí sim, é brincar de boneca. Você gosta, hein? Aí sim. Isso aqui é o quê? Que boneca é essa daí? Sei não. Eu sei que eu tô brincando. Pô, tem um olho grande da porra, hein? Me sinto vendo a crença, hein? Mas ela é bonita, hein? Você tá brincando de boneca, hein? É. Esse carrinho aqui é bacana, hein? Do filme, né? Dos carros, né? Ah, mas ele é de pelúcia. É. Eu peguei uma semana passada. Legal, hein? Funcionando tudo. É? Quanto que é assim, meu? Isso aí dá 20. Bonitinho isso aí. É legal. Tá original daqui, ó. Esse daí, né? Ó, embaixo. Ah, é. Verdade. É, não dá pra ver, mas é original mesmo. É legal. Esse aqui é o filme, né? É. Nossa, que legal. Vamos lá. O box, né? E aí? Beleza? Você tá vendendo muito aí? Cheguei agora. Pegou agora? Pegou agora? Hoje eu peguei mais com a mulher um pouco. Tá certo. Não deixou você sair cedo, não? É. Ia das mães, né? Como ela não tem filha, ele tá tentando fazer o filhinho. Ou mais, né, velho? Tá certo. Olha o residente aí. Quanto tá o residente, Ivo? Esse aí tá 40. Para aí, tá. Esperado. É mesmo, tá completo, né? Manual, tudo. Ah, legal. Bem legal, gente. Tá bacana mesmo. É uma mídia pressadinha. É uma mídia pressada, né? Os paralelos, sim. Os paralelos. Testei esse game aí, todos nele. E isso aqui? Todos. É. Legal. Difícil achar um leitor bom assim, hein, velho? É. Pegar todo o jogo. Leitor novo para trocar, não é difícil de achar, né? Esse foi o primeiro que eu perdi. Bom, né? Leitor bala. É. Pegando tudo. É quanto esse? 280. 280. Ah, tá, tá completinho, né? Completinho. E o Xbox, tá quanto? Esse aí tá 100 pontos. É só cabeça? Não. Dois vermelhos. Ah, tá no estado. Tô pra peça. Os PS2 aqui também é... É no estado também? Esse daí é pra UPL. O PS2 mesmo? É o PL. Esse daqui tá funcionando. Esse daqui tá funcionando. O de baixo, é. Ah, tá. 170. O de baixo é 170. É. 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 Ah, não. Legal. 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 Esse daqui é o que? Um caça-nique? Deve ser, né? Ah, um jockey box. É de música. É. Máquina de música. Máquina de música. Isso aqui faz muito sucesso nos Estados Unidos, né? Os americanos gostavam muito de jockey box. É. Eles têm cada uma bonita, cara. É, tem umas que é bonita, né? Tem umas que você vê o disco rodar lá dentro. É, isso. O cara escolhe, né? É. Cara pra caramba. O próprio CD, assim, é. Que essa máquina aqui é sua, alemão? É sua? Não, não. É do rapaz ali. Bacana isso aí. Pra recuperar, né, mano? É. Eu falei pra ele pra ele puxar uma extensão ali. Eu não vi o alemão hoje. Eu não vi o alemão hoje. Eu acho que eu não vi. Vou deixar. Vou deixar. Mas tá funcionando, tá, essa máquina? Não, não. Ah, não, né? Se eu olhar ali dentro. Ah, tá. A placa tá lá, ó. É só... Mas é quanto ele tá pedindo? Ele tá pedindo... Ajuda a nós, hein? Você busca, cara. Eu tô sem trofão. Quanto? 600, gente. Vai! O cara souber recuperar, né? Olha essa fitinha aí. É. Ah, igual do meu. Igual do seu. Essa aí é a japonesa. É. Original. Essa é a original, é. Essa japonesa é bem levezinha, mas é a original. Bacana. Você tem os antigos também, ou só os novos? É. É, o mais famoso do banco. É? É, o PS4 tem também. É, o PS4 tem também. O PS4 tem tudo, né? O novo é antigo. E agora eu vou ter o pacote completo. É o PS4, antigo, novo e PC. PC, antigo. PS4 já tá ficando antigo. PS3 já é antigo. Já é antigo, é. PS3 já. PS3 já tá ficando antigo. E aí, irmão, e esse... Acorda aí. 10,50. 10,50. Vamos pra cima. E o PS2, tá quanto? Vê se consegue trocar ali, ali. Olha só, gente. Você não troca o nome. E o PS2 é quanto? 10,50 também. 10,50. O PS2 é o nome dos dois. Selênio. Aê, meu amor. Legal. que legal e ele pegar uma lâmpada dessa mas essas lâmpadas muito arranhadinho mas elas estão funcionando ele tá vindo por 20 reais acho que 20 30 reais a feira aqui galera acontece em São Bernardo do Campo tá a partir das 5 horas da manhã até aí umas duas horas da tarde tá todo domingo quiser saber direitinho aí o endereço como faz para chegar na feira eu deixo na descrição dos vídeos tá todos os meus vídeos pessoal o endereço deixo na descrição tá todos os meus vídeos para quem quiser conhecer a feira quem quiser vir de carro de moto já pega aí já liga o gpf já vem direto para feira né a feira aqui é muito boa muito legal tá gente é e aí é muita coisa na feira os carrinhos aqui mais bacana olha só que legal é e aí é que legal legal da estrela isso aqui vai água né é vai água dentro e é o joguinho do basquete é você vai jogar jogando a tessinha você aperta os botões aqui e a bolinha você vai acertar na sexta aqui é legal esse aí era o game de antigamente já teve um desse ou não? eu tive um desse aí eu achei aqueles mas aqueles mais simples não tem uns que eles vendiam é legal quanto que é esse aqui ó meu irmão? 100 reais 100 reais olha só que é bem difícil de achar isso aí né esse aqui é bem diferente ó esse aqui é daqueles que eu tô falando que tem as bolinhas pequenininhas esse também é coplay mas é acho que é basquete como é que fala né é porque é basquete e o outro é cristão né esse do meio aqui né tipo um pimbô né tipo as bolinhas de pimbô né você vai encaixando ali ó é da estrela é legal gente tá 100 reais um tapudinho ali obrigado mano mas é basquete é o que isso? é precisa um show aí ainda é o mesmo cara do começo? é só o baterista que mudou é esses caras são velhos né? o baterista mudou faz tempo já né? é vídeo não sobra muito não só sobrou o povo né? é o povo o barco e o ringo né? o baterista ainda tá vivo aí é o resto é Paul Quarty é Paul Quarty não? é Paul Quarty é Paul Quarty é Paul Quarty é Paul Quarty é outro né? é é outro cara é é outro cara é Paul Quarty continua até hoje e Jimmy gosta? Jimmy Hendrix aí a vida hein Jimmy Hendrix é... Toca muito só de guitarra né? é esse cara aí é de peça é olha só falando mal tem coisa só coisa louca aqui é coisa boa hein? é coisa boa hein? vamos ralem hein? caraca só batendo outra hein então é isso aqui sim é uma raridade isso aí né? é aqui sim mano que louco hein? é você nessa bateria aí hein? é grande essa bateria é nossa bonito hein? é bonito cara você deu bonito isso aí? tá novinha mano isso é louco é louco é quanto será hein? alguns milhões quantos reais isso aqui aí alemão? o alemão? 10 reais? ó 10 reais? barato demais vídeo hit é só vídeo só os clipes ah só clipes né? é só clipes né? é só clipes né? é barato que 10 é um über toco Olha limpo Olha Maurinho Por que é isso aí? Não sei cara se eu falei desse是不是 Caleia Al olha não é um desenho famoso né? Éra mas só shave out there mas olha galera deixa ai pra nós ai esse bonequinho ai com um desenho deixa ai nos comentários ai se souber ai e a galera sabe tem alguém ai para ali é antigão né Maurinho? Sharp né? Ô, você é já andou com esse aqui Welcome? não, tu nem estaria com as formas de lojas vesta aqui ou o chão笑 o cara ia para a praça com ele aqui na foto né? É, isso aqui é normal esse rádio aí, é legal, é legal, bacana, só discão aí também, é tudo antigo, é bom esse aqui, agora eu gosto mesmo dos Rolling Stones, Rolling Stones tem muita música boa, Rolling Stones tem muita trilha sonora, tem muita música deles em filme né, trilha sonora de filme, é muito bom o Rolling Stones, eu gosto bastante, e essa aqui é a peixeira do Aladim, bonito isso aqui hein galera, bonito, galera finalizando o vídeo por aqui tá, muito obrigado a todos vocês que chegaram no nosso canal, se inscreveram e compartilharam, a gente agradece tá, valeu. Tchau.